Olá, divas! Se você não me conhece, eu me chamo Juliana Luz e o vídeo de hoje é um mês com filhote em casa. Pois é, gente, um filhote em casa. E agora? Eu confesso pra vocês que no início eu fiquei bem assustada, mas já tem basicamente um mês que a Pandora está com a gente. Posso dizer que eu estou me sentindo muito orgulhosa. Pensei que não ia conseguir dar conta, mas eu estou dando. No início a Pandora chorou muito, na primeira semana principalmente. Ela chorou bastante. Sofremos muito também pra deixar ela num lugar restrito. Por quê? Pra educá-la, pra ela fazer xixi e cocô no lugar certo, você precisa restringir um espaço, né? Você deixa o espaço com a fraldinha, água, comida, brinquedo. E aquele filhotinho desse tamaninho, uma bolinha de pelo, você quer levar ela pra tudo que é lugar, você quer dormir com ela. E eu não podia ter ela fazer xixi e cocô na fraldinha. Hoje a Pandora está ok. Ela faz cocô no lugar certo. Às vezes o xixi ela erra, mas aí eu vou, converso com ela e ela faz lá o xixi e o cocô no lugar certo. Ela não está na casa inteira, ela não entra nos quartos. O único quarto que ela vai é o meu, porque ela sabe o caminho, né? Então ela sai do meu quarto e vai no banheirinho dela. Então ela dorme comigo, gente. Não tem como. Ela é um chiclete. Aonde eu vou, a Pandora vai, gente. Eu estou aqui gravando, ela está deitada aqui. Vocês viram aí, tem o vídeo, inclusive, da chegada da Pandora. No início o Estêvão, ele foi bem contra criar cachorro dentro do apartamento, né? Mas aí eu pesquisei sobre a raça antes de comprar. Eu vi que era uma raça dócil, uma raça amigável. Gente, ela não late. Ela é um amor. Ela tem horário pra comer, ela tem horário pra dormir. De verdade, eu estava até conversando com algumas amigas que eu falei que é um amor, assim, inexplicável. Parece que a Pandora foi feita pra mim. Real, real. Às vezes eu estou assim, fazendo nada, ela vem, se enfia. Eu dei o primeiro banho dela em casa. Eu comprei esse pet aqui, da Pet Society, super premium. É um banho a seco, desembaraça e remove a sujeira. Esse pentinho aqui e essa escovinha também. E é isso. Porém, gente, ela não pode tomar banho ainda porque ela não tem mais que 90 dias. E ela não está com as vacinas completas. Então, pra dar banho em casa, o filhote tem que ter pelo menos 90 dias. E pra dar banho no pet, além de ter mais de 90 dias, ela tem que estar com a vacina completa. Então, eu dei banho a seco em casa. Ai, deu medo! Mas assim, eu consegui. Eu comprei um banho a seco que eu vi no YouTube, que é específico da raça, né? E sequei com o secador e ficou a coisa mais fofinha, gente. Ela também teve a primeira consulta no veterinário. Sim, gente. Pandora foi no veterinário. A doutora Raquel, do Bicho de Vila, que é um pet shop que tem aqui pertinho da minha casa. Tratou a Pandora? Ai, gente, vocês vão ver aí. Super bem! E ela lá, toda medrosa. E ela tinha engordado. Ela estava com um quilo, gente. Vocês já imaginaram? Um quilo. Ela é desse tamaninho, gente. Desse tamaninho. E ela é um pouco frágil, né, gente? É da raça. A raça, ela é frágil, né? Então, você tem que tomar cuidado com as brincadeiras, pra ela não pular muito e poder se machucar. Cuidado com ela no sofá, pra ela não pular, porque eles não têm noção, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, eu tomo cuidado com as crianças também. Eu falo pra Raquel, pro Davi, principalmente pra Alice não ficar pegando ela, porque a Alice pensa que a Pandora é um ursinho, gente. A Alice toda hora quer pegar a cachorra no colo. E eu converso com ela, falo que não, que não é pra pegar, porque é sensível, pode machucar. No início, vocês viram, né, que o Estevam, ele foi meio resistente à chegada da Pandora, né? Ele não queria cachorro, porque a gente mora em apartamento. Hoje, gente, falo pra vocês que até de pai, deixa eu contar um segredo, vem aqui. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Até de pai, ele chama. Vem com o pai, filha. Pois é, Jesus. Tá assim, tá nesse nível. Então, assim, a Pandora veio numa hora, assim, que trouxe muita felicidade pra gente. Eu posso dizer que veio realmente pra completar a nossa família, tá? Ah, outra coisa. Eu recebi perguntas no Instagram referente a por que que eu não adotei? Em vez de adotar, por que que eu comprei? Vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive cachorro. Meu pai sempre gostou de cachorro. A minha mãe resistia, mas ela sempre, no final, gostava. Então, eu era aquela criança que achava um cachorro na rua, trazia pra dentro de casa. Então, eu sempre adotei. Até depois de grande. Antes, eu morava em casa, né? Que tinha quintal. Então, tanto é que eu tenho pitoco. Eu vou mandar... Mari, põe uma foto do pitoco aqui, um vídeo do pitoco. O pitoco eu adotei. Foi o último animal que eu adotei. Mas meus cachorros sempre foram adotados, tá? Sempre. Então, a Pandora, por morar em apartamento, eu pesquisei muito antes de ter um pet, pra saber raça que é dócil com a criança, raça que não ate muito. Embora o Spitz, né? Se vocês não sabem, a Pandora, ela é um Spitz alemão, ou Lulu da Pomerônia. É a mesma coisa. É anão. O máximo que ela cresce é 23 centímetros, e o peso máximo é um quilo e meio chutando alto. Então, é uma raça de porte pequeno, e dá totalmente pra criar dentro de um apartamento. Então, pra vocês que me perguntaram, meus cachorros sempre foram adotados. Eu sempre cuidei de cachorro, tudo, mas agora parece que mudou. Porque eu morava no quintal da minha mãe. Minha mãe morava na casa de baixo, e eu morava na casa de cima. Então, meio que minha mãe que cuidava no final, né? Cocô, xixi, dá comida. Então, eu ficava meio sossegada, porque eu sabia que se eu não fizesse, minha mãe faria, né? E agora aqui em casa, não. Eu tenho o que fazer. E, gente, a Pandora até ir no banheiro, ela tá lá, gente, junto comigo. Então, a Pandora, assim, veio realmente pra me transformar. É um amor, assim, mamãe de pet. Nunca eu imaginei que eu iria falar isso, que eu sou mãe de cachorro, mas eu me sinto a mãe dela. Real, gente. Fala oi, rapaz, menina. Fala. Fala oi. Fala oi, gente. Tudo bem com vocês? Fala. Ai, ai. Ela morde, gente. Ela adora morder as coisas. Ela tá roendo a minha cama, né? Não pode ver um chinelo. Fala oi. Fala oi, Pandora. Fala oi. Ai, como eu cresci, gente. Ai, como eu cresci, gente. Pois é, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E marque os amigos. Se você também tiver alguma dúvida sobre a raça, ou se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre a raça, deixa aqui nos comentários que eu gravo e falo com vocês. Olha. Pandora vai pular. Dá beijo. Fala. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.